Eu quero mandar um abraço aí para Valeria e para o Fábio Alê Valeria, alê Fábio Aquele abraço meu Mandar um abraço também para o meu amigo Tenho o motorzinho Tá magrinho Agradecer também a Valeria, só agradecer aquele abraço, irmão Agradecer também a Valeria Agradecer também a Valeria Agradecer também a Valeria Agradecer também a Valeria